Amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco nesse dia. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Eu convido você a participar conosco do estudo de hoje, que vamos falar sobre as orações marianas. Sejam bem-vindos ao Renascidos com Maria. Sem dúvida nenhuma, a maior expressão de oração mariana que temos é a Ave Maria. Essa oração preciosa que foi extraída da Sagrada Escritura. Essa primeira parte, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, foi extraída do Evangelho de Lucas e nada mais é do que a transcrição da saudação do anjo Gabriel, portador da voz, da boca de Deus, que vem anunciar à Virgem Maria a encarnação do Verbo Divino. O próprio anjo vai saudar Maria, ave cheia de graça. Maria é cheia de graça porque o Senhor é com ela. O Senhor está com ela. Maria é uma mulher de oração, a mulher escolhida por Deus para ser a mãe do nosso Salvador. Ela tem Deus com ela e, além disso, receberá em seu ventre virginal a encarnação do Verbo, o próprio Deus se fazendo filho, se fazendo homem para nos salvar. Dessa forma, a primeira parte da Ave Maria é a junção dessa saudação angélica com as palavras que a sua prima Isabel profere naquele encontro. Naquele encontro que também está narrado no Evangelho de Lucas, onde Maria após a encarnação, após se tornar carregando Cristo em seu ventre, Jesus, ela vai até Isabel fazer uma visita porque sua prima já idosa está prestes a dar a luz a João Batista. Assim que Maria chega na casa de Isabel, Isabel faz ali uma menção profética. Isabel vai dizer, Dessa forma, as duas, essas duas frases, essas duas menções importantes da Sagrada Escritura vão se unir e formar a primeira parte da Ave Maria. Para não dizer que está completamente igual à Sagrada Escritura, ouve o acréscimo de duas palavrinhas, Jesus e Maria. Porque na saudação angélica, Gabriel diz, Ave cheia de graça. E em nossa oração, nós vamos dizer, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, acrescenta-se aí o nome do Cristo. Dessa forma, essa primeira parte completamente extraída da Sagrada Escritura, durante muito tempo, foi aceita inclusive pela Igreja Protestante. Por uma questão de tradição, essa saudação inserida dentro da Igreja Católica, era aceita por Lutero, até porque tirada da Sagrada Escritura. Porém, aproximadamente no ano de 1500 e alguma coisa, o Papa Pio V acrescenta a segunda parte da oração mariana. Então, essa segunda parte é como uma oração, aonde pedimos a intercessão da Virgem Maria. Então, dessa forma, a Igreja Protestante deixou de aceitar esta oração mariana, porque rejeita esse pedido de oração, esse pedido de intercessão. Porque assim dizemos, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! Essa segunda parte, inserida pelo Papa, é nada mais do que a afirmação do dogma de fé em que Maria é a Mãe de Deus. Ora, se ela é a Mãe do Cristo, Deus Filho, se Cristo é Deus, Deus Filho, logo, Maria é a Mãe de Deus. Então, para nós católicos, a oração mariana é a confirmação, além de toda a citação da Bíblia, essa confirmação desse dogma, de que cremos que Maria é verdadeiramente a Mãe de Deus. Ora, meus irmãos, o mais importante desse estudo de hoje, é termos a certeza que quando fazemos uma oração mariana, seja ela o Ângelo, os Ave Maria, o Santo Terço, o Rosário, ou qualquer uma outra, uma Salve Rainha, depois, mais para frente, vamos ter a oportunidade de estudar essas outras orações. O mais importante, é termos em nossa mente, em nosso coração, que o nosso foco e o nosso objetivo principal é honrar a Jesus Cristo, porque a vida de Maria foi entregue, foi vivida somente para isso, para glorificar ao seu Deus. Ela foi humilde, ela desapareceu para que a glória do Senhor imperasse. Ela, instrumento de Deus, se guardou, se manteve em silêncio, porque quem tinha que aparecer, quem tinha que mostrar a salvação para nós, era o próprio Cristo. Dessa forma, eu convido você a fazer comigo a oração mariana, com o coração contrito e repleto de amor por essa Mãe que nos foi dada por Deus. Assim, fechamos a oração mariana mais importante de todas, a Ave Maria, pedindo e clamando que ela tenha compaixão de nós, que rogue diante de seu Filho amado por nós, pecadores, que somos tão necessitados da salvação. Nenhuma forma é mais eficaz de chegar ao coração de Cristo do que pelo coração de sua Mãe. Assim, temos o hábito de fazer a oração da Ave Maria, a oração do Santo Terço, do Santo Rosário, que vamos falar mais adiante, mas a base é esta oração mariana, um escudo da fé para nós católicos. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Te entregamos a nossa casa, a nossa família, o nosso fim de semana, ó Virgem Maria, para que guardes, para que, diante de teu Filho, possa interceder por cada um de nós que temos a Senhora como nossa Mãe guardada em nosso coração. que assim seja, que estejamos guardados e protegidos sob o manto de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradeço a sua participação. Peço que nos ajude a evangelizar compartilhando esse vídeo para que mais pessoas possam ouvir um pouquinho mais sobre a Virgem Maria. Porque, afinal de contas, não podemos amar aquilo que não conhecemos. Nossa Senhora da Primavera, rogai por nós e trazei-nos uma nova primavera. Até a próxima. Agradeço a sua participação. Agradeço a sua participação. Agradeço a sua participação.